Oi gente, saibam que a equipe de dubladores de One Piece gosta muito de vocês, comenta muito sobre vocês, fãs, em como vocês são educados, calorosos, meigos, engraçados. Então assim, é tópico de nossas conversas em como o fandom de One Piece é muito saudável, muito divertido e mora no nosso coração. E continuem assim, vocês fãs de One Piece tem o nosso respeito, o nosso carinho também e nossa admiração. Não parem, continuem sempre com esse espírito, tá bom gente? Beijo! Iôôôôôô!